Olá, bem-vindo novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Hoje, no capítulo de Pantanal, Juma se encontra com o jovem e fala da vontade de voltar para casa em uma conversa com ele. Ele diz para ela que sua morada vai virar memória e eles vão sair de lá. Mas aí, então, foi que a Marroá perdeu o controle e expulsou o amado de casa, terminando tudo e ainda dando um tiro próximo a ele. Enquanto isso, Zé Lucas, após saber do término, afirma ao Cranulhão que a Juma vai ser dele. Isso tudo vai acontecer hoje no capítulo de Pantanal. Então, já aproveita e compartilhe o vídeo, curta e ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio da novela Pantanal. Estabele orografia Estabele orografia Estabele orutor